Muito bem-vindos ao canal Super Yose, e hoje para mais uma review de Kiramidia, Machine Sentai Kiramidia, a série de Super Sentai de 2020. Nossa, bati muito forte agora. Enfim, hoje no caso vai ser do episódio 16 até o episódio 20, porque eu não aguento mais acumular 10 episódios e fazer um vídeo de meia hora, porque cansa, cansa, cansa. E eu tenho paciência também. Mas enfim, vamos hoje para mais 5 reviews, para mais 5 episódios, beleza? Então, vamos embora. Cara, episódio 16 foi um dos melhores episódios, mano, não sei se foi o melhor episódio da série, porque já teve muito episódio bom, mas o 16 foi muito bom, porque o foco dele é basicamente o Shiruba novamente. O foco dele do episódio é que o Shiruba tem medo de Marshmallow, por causa que ele tem um trauma de quando ele foi entregar um Marshmallow para uma mina, mas aí no meio disso tudo ele foi sequestrado, foi lá para a Terra dos Cristais, então ele não conseguiu entregar. Então ele tem um trauma de Marshmallow e, no caso, o vilão da semana é um vilão de Marshmallow, que transforma as pessoas em Marshmallow para o outro lá comer. E é uma ideia bem imbecil, mas é um monstro de Marshmallow. E no começo do episódio, cara, tem um walk-out que ele fica triste, fica boladinho, fica tristonho, ele não faz a pose dele, todo mundo está lá fazendo a pose assim e ele está assim. E tem um momento que o amarelo chega e fala, mano, fala a tua frase aí, cara, estamos fazendo aquilo, tipo, fazendo aquilo, né, o walk-out, eles estão, tipo, fazendo uma trollagenzinha, tipo, vamos, estamos fazendo um bagulho aqui, mano, participa aí. Ele não participa, ele fica triste, fica bolado. E, basicamente, o resto do episódio, o resto do episódio é da Sayo, Sayo não, da cena, que ela percebe que ele tem um trauma com o Marshmallow por causa de uma mina, de uma menina, de uma garota, que, hoje em dia, já é velha, por causa que passou anos, 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 anos só ali que não ficou velho. Então, ela decide que pra ele parar com esse trauma, pra ele conseguir derrotar o monstro, ele tem que perder esse trauma e tem que, tipo, cozinhar um Marshmallow pra entregar pra menina e tudo mais. Então, o plot bagulho é esse, né, tipo, não é nem querer derrotar o Marshmallow, tem que ajudar ele a superar o trauma pra depois derrotar o Marshmallow. E fazendo esse Marshmallow, eu falei muito Marshmallow nessa frase agora aqui, é, eles estão fazendo lá o Marshmallow e tal e dá errado. Aí, o Juro, ao invés de botar o negócio na geladeira, ele colocou no congelador e congelou o Marshmallow e cai no chão e quebra tudo. Nesse momento, o Tamitomono, o Tamitomono, o Amarelo, ele percebe que se você congelar o Marshmallow, ele quebra e destrói. Porque, até o momento, eles estavam tentando bater no Marshmallow e estavam voltando, estavam recolheteando todos os ataques, tipo, uma almofada. Então, não estavam conseguindo derrotar ele. Então, tipo, cara, só até aí, já teve participação da Sena, do Tamitomono, do Shiruba, né, e, cara, enquanto eles estavam fazendo o Marshmallow, a Sayo e o Shiguro, eles, tipo, o Shiruba, ele falava que ele tava querendo procurar um tesouro, então ele não ia fazer o Marshmallow porque ele tava procurando um tesouro. Ele falava, não, não, você vai fazer o Marshmallow sim, seu vagabundo, você vai fazer o Marshmallow lá e nós vai procurar o seu tesouro. E, nesse momento, a Sayo, ela fica com o transformador do Skiramedia e com o dele, nas duas mãos. E ela e o Shiguro tentam usar a arma dele e elas ficam todos perdidos, tipo, eles têm que fazer só um furinho no chão. Eles usam a especial da bazuca no chão e destrói tudo, tá ligado? Eles se confundem, mas é um episódio muito da hora onde todos os personagens, pelo menos tirando o Shiguro, eu acho que todos tiveram muita participação e muita importância. Não tão ali jogados, tá ligado? O Shiguro tá meio jogado, ele só, a única coisa que ele fez no episódio foi, tipo, estar junto com a Sayo naquele momento. Mas, tipo, o Amarelo teve a importância de perceber como que o Marshmallow pode ser destruído, sendo congelado. Tanto que depois ele surge com uma arma dele, com uma moedinha de congelamento. Então, ele que meio que derrota o monstro, assim, né, entre aspas. A cena é a que estimula, ajuda e que, tipo, no final do episódio dá toda uma lição de somos amigos, temos que todos juntos pra um objetivo em comum. Então, também foi importante. O Juro também foi importante por causa que, mano, ele que deu a ideia deles fazerem o Marshmallow e, tipo, ele que incentivou eles a fazerem isso. E também porque ele é o líder, tá ligado? Ele sempre tem alguma importância dentro da história. Então, mas enfim, todo mundo teve uma grande importância nesse episódio. E no momento, e não foi à toa que o... Também não foi à toa que a Rosa e o Azul foram lá, foram lá usar as armas do cinza pra procurar o tesouro. Eles encontraram o tesouro, que no caso era uma Kira Meistone. Então, cara, foi um episódio de introdução de um Mecha novo. Um episódio de formação de uma amizade entre a Senna e o Takamichi. E, cara, conseguiu, fora isso também, conseguiu juntar todos os personagens juntos. E ainda, no final, tipo, como esse bicho do Marshmallow, ele foi, ele demorou bastante pra ser derrotado. O carinha lá, ele já conseguiu energia negativa pra conseguir criar um monstro gigante. Então, antes deles derrotarem o Marshmallow, o bicho já tava gigante. Então, nesse momento, teve uma luta simultânea de Mecha com pessoas, com o Takamichi lutando com um monstro na terra. Então, cara, foi... Me lembrou de o Sode, me lembrou de o Go Busters, então gostei, gostei, gostei demais, demais, demais. E no final ainda, ele consegue superar o seu trauma de Marshmallow, né? Ele entrega lá o negocinho pra Mina, que reconhece ele e fala Nossa, mas você tá na mesma coisa de antes, você não vê ele sonado e tal. Porque ela tava mó com a comida e tal. E, cara, foi um episódio da hora, foi um episódio... Se você ignorar o tanto de Marshmallow que eu falei só agora, mas foi legal. Foi da hora. Eu acho que eu nunca comi um Marshmallow na minha vida. Acho que eu não comi um Marshmallow só pra fazer vídeo uma vez, daqueles desafios... Eu tô me perdendo aqui, vamos pro próximo. Episódio 17, novamente focado no Shiroba. Basicamente no Shiroba e no Amarelo. Um episódio, tipo, o vilão dessa semana parece que é uma privada saindo cocô de dentro. E, tipo, ele é daqueles bichinhos lá que tem aqueles jugeme, que tem uma topeira assim, você dá uma martelada na topeira, depois vem a outra, você dá a outra. Tipo, tem nos arcades, tem em festa junina, não sei aonde tem esses games assim. E logo o Takami pensa, pô, é um game, vamos chamar o gamer da equipe. Então ele pede a ajuda dele pra derrotar esse monstro e tal, pra dar umas marteladas. Porque esse monstro, basicamente, ele desafia a pessoa a martelar no negócio. E se a pessoa não conseguir, ele aprisiona uma pessoa, tá ligado? Transforma uma pessoa em ouro, em tesouro, não lembro. E o Takami, ele vai nisso e fala, não vou participar dessa merda aí não, pra quê? E, tipo, nesse momento, o monstro não era um monstro, era uma pessoa comum, era um velho, tudo mais. Ele não sabia que era um monstro, tá ligado? Então o Takami fala, cara, por que eu vou participar desse torneio aí pra ganhar um prêmio? Eu não quero prêmio. Porém, ele vê que lá no fundo, assim, da sala de prêmios, um dos prêmios é uma pedra colorida. E ele fala, cara, eu quero essa pedra, eu vou participar desse negócio. Então ele quer participar, ele quer ganhar. E ele não sabe que é o vilão da semana, que é o mascarado da semana. Só depois que ele pede ajuda do Amarelo, que o Amarelo vai lá e derrota os negócios, que o cara se mostra como sendo o mascarado da semana. O mascarado privado está aí no cocô. Então vai lá o... E eu não falei ainda, eu não falei ainda, mas o Amarelo derrota esse monstro usando uma marreta enorme que o Juro que desenhou pra ele, com aquele ameiquinho dele lá e tal. Ele cria um machado gigante amarelo, tipo do Harikindia, tipo do Gondi lá, que tem também um machado amarelo. Ele usa aqui, cara. E, mano, por que isso não podia ser a arma especial do Amarelo? Por que cada um podia ter uma arma especial que não tinha antes? Agora não tem nada, nunca tem mais. Mas agora precisaram ter e fizeram uma. Eu acho que devia ter, cara. Então aqui do nada o Amarelo, nesse episódio o Amarelo virou o Everson's Oil. Pegou uma marreta e começou a bater em todo ano, fazendo um desafio hardcore. Mas enfim, no final desse episódio 17 acontece duas coisas muito importantes. Primeira, que surge o Mecha do cinza. Por causa que no começo do episódio o Penpa, né? O Apple Pen fala que o Mecha dele pode virar um robô, né? Que o negocinho dele lá pode virar um robô. Mas precisa de uma pedra bem poderosa. Uma pedra bem rara. Eles não existem essa pedra. Não tem como eles encontrarem. E ele fala também que essa pedra foi a pedra que deu a ele os poderes de Kirame Shiruba. Então ele pensa, pô, se a pedra que nós precisamos é uma pedra que está em mim, eu sou a pedra. Eu vou virar a pedra. Então ele se transforma numa pedra, mano. Ele vira uma pedra. Ele vira uma Kirame Stone. E ele monta no Mecha. Então o Mecha é como se fosse ele. Ele é o Mecha. Não é tipo, ele está controlando o Mecha. Não, ele vira um Mecha. Então nesse final do episódio termina com o Kirame Shiruba virando, finalmente mostrando a aparência do Mecha, dos Kirameja. E fora isso, eu falei que aconteceu duas coisas, né? E isso foi uma das coisas. Se fosse apenas isso, já teria sido um episódio bom. Mas teve duas. Que no final ele revela que aquela pedra daquele prêmio que ele tanto foi atrás, que ele tanto quis ganhar aquele prêmio, aquela pedra lá. É uma das quatro pedras que realizam desejos que ele quer. Por isso que ele está atrás desses tesouros que ele tanto vai atrás. Não é só tesouro à toa. Na verdade, é atrás dessas pedras específicas, que são quatro. Ele com carinha tinha uma. Aí você pensa, pô, mas que desejo? Tanto é esse que desejo que você quer realizar. Que na real parecia as esferas do dragão, tá ligado? Se você juntar as sete e faz um pedido, aqui você juntar só quatro. É mais fácil que as esferas do dragão, na real. São só quatro, não são sete. Mas enfim, ele falou que um dos desejos que ele queria, era pra tirar a maldição da Mabuxina que colocaram nela. Porque se acontecer que nem aconteceu com a mãe dela, ela vai acabar morrendo. Ele não quer, de forma alguma, que isso aconteça. Então tem que pegar essas pedras aí, pra realizar o desejo dele e tal, tudo mais. Então o episódio termina com isso. O episódio termina de forma bem tensa. Tipo, ele revelando qual é a dele. Porque até agora a gente só sabia que ele estava atrás de tesouros. E a todo custo, ele queria tesouros. Mas por quê? Ele é um pouquinho de caralho, então... Massa. O episódio de 18, ele continua com aquela tensão que acabou o 17, né? Todo mundo meio baqueado com essa história dos quatro desejos. O Kamabuxina enfeitiçado e tudo mais. E nesse momento, cara, tipo, no episódio de 17, agora há pouco, o Garos, ele tinha dado um golpe no Shiroban, mano. Que deixou ele meio que enfeitiçado. Só que não tinha nenhum efeito. Ele deu um golpe. E ele falou, pô, mas nem doeu, mano. Isso aqui vai embora. Então não aconteceu nada. Mas aqui, no começo desse 18, ele já começa a sentir mal. Começa a passar mal. Ele sente que vai começar a ser controlado. Pela pedra que tem dentro dele. E é exatamente isso, cara. O Garosa basicamente colocou um feitiço nele. Que deixou a pedra de onde que ele é feito, formado. É tipo, maldosa do mal. Com o efeito de ser controlado. E o Garosa começa a controlar o Shiroba, cara. E quando ele faz o Henshin, tipo, o transformador dele fica roxo. E quando ele faz o Henshin, ele fica com um adesivo vermelho no olho, assim. E só. Não muda mais nada, mano. Isso é a minha única crítica aqui. Porque ele ficou do mal, beleza. Mas só porque colou um adesivo no olho. Podia ser pelo menos tipo o Naga, do Kyurendia. Que colocou um cachecol, colocou uns negocinhos assim. Mano, já que ele já mudou a cor do transformador. Muda outras coisas, cara. Coloca, sei lá, os detalhes do braço. De outra cor. Não sei, mano. Eu entendi porque que não fizeram isso. Mas se tivesse feito um bagulhinho mais elaboradinho. Talvez a galerinha não teria reclamado tanto, mano. Porque reclamaram tanto do Giramishiruba do mal. Que durou um episódio, mano. No final desse episódio, ele já volta a ser do bem, tá ligado? Ele já volta ao normal. Então, por isso que teve só um detalhezinho no olho. E mudaram a cor do negócio. Porque se fosse pra mudar a roupa por completo, tinha que ter durado um pouquinho mais. Mas, enfim. Eu me precipitei, já falei tudo que acontece no episódio 18. Mas basicamente é isso, cara. E como ele se cura? Como que ele é curado desse negócio? É basicamente com o Juro pegando aquela pedra lá que ele pegou no episódio passado. E usa nele com o desejo de destruição. Ou seja, destruir aquele monstro que tava dentro dele, enfeitiçando ele. E nisso, aquele desejo daquela pedra se terminou. Porque além das quatro juntas se realizarem um desejo, cada uma individualmente possui um desejo próprio. Por exemplo, essa que eles têm agora era da destruição. Ou seja, um desejo de destruição. Podia destruir um planeta, destruir um país, destruir uma pessoa. Destruir alguma coisa. Um desejo de destruir algo. E no caso, ele pediu pra destruir o monstro do cara. Mas ele não sabia que... Tipo, quando o Juro fez isso. Tipo, destruiu o desejo de destruir o... O cara que tava feitiçando. Ele não sabia que cada uma tinha um poder e que as quatro juntas tinha outro. Essas são meio que cinco desejos, né? Que eles podem fazer, então. Mas eles não sabiam. Eles achavam que era apenas um no geral. Então, como ele gastou aquele com isso. O coisa ficou meio puto, ficou meio bolado. Tipo, mano, você é otário. Você acabou com o desejo que eu tava salvando. Que eu tava guardando pra usar depois. Então, ele fica bolado. Mas depois, se eles explicam tudo aqui, não. Na verdade, vocês podem usar uma várias, né? Apenas vão ser, tipo, aquele destruição você já usou. Não vai ter como usar mais. Mas se você juntar os outros três, aí vai poder usar um supremo, tá ligado? Que é o desejo supremo. Então, acho que é tudo bem. Fica de boa e tal. E termina o episódio. Ele não está mais feitiçado. Então, ou seja, tudo isso aí durou um episódio apenas. Ele só ficou um episódio do mal. Maldoso. Revelar... Revelador. Revelador. Nossa, por que eu falei revelador agora? Não tenho sentido nenhum. Ah, é. E no final do episódio 18 também, o meca do Kiramei Shiruba. Que, no caso, é o próprio Kiramei Shiruba. Fazer uma junção com outros mecas, cara. Ele fica um... Um Kiramei Shiruba. Tipo uma... Tipo aquela junção lá do Luparendia vs. Patorändia. Que ele fica, tipo, uma aranha, assim. Com vários... Com os dois braços e com outros dois. Negocinho assim. Ele fica, tipo, isso aqui. Só que coloca o amarelo no ombro. Coloca o outro azul no braço. Fica um bagulho... Ficou um bagulho esquisito. Mas na série funcionou. Eu não sei se funcionaria nos brinquedos, nos toys e tudo mais. Mas eu não sei. Eu gostei, mano. Eu sou... Eu sou trouxa. Eu sou trouxa. Os caras mudam de forma assim. Eu já acho da hora. Acho da hora. Acho da hora. Ai, ai, ai. Eu queria ter visto, cara. Ele tivesse ficado com um visual diferente, mano. Imagina se, tipo, ao invés de ser cinza com laranja, fosse cinza com roxo, tá ligado? Mudando as cores, cara. Mano, dá pra mudar isso na edição de vídeo, mano. Não precisa nem fazer outro uniforme. Se bem que eu tô querendo pedir demais também, né? Tô cobrando demais de uma série. Só fazer um resivinho no olho, assim. Só não tem problema. Não tem problema, mano. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Episódio 19 foi o episódio filler mais engraçado e mais da hora de todos os tempos. Cara, eu particularmente, eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas eu gosto demais de episódio filler de Sentai de Kamehada. Eu gosto de episódio filler, cara. Porque diferente dos animes, onde você, tipo, tá vindo uma história bem insana, assim. Já chega no filler, né? De Naruto, de Blitz, não sei o que. É uma história que você não queria tá vendo, mas você tem que ver porque não tem mais o que fazer. Ou se pula, no caso, né? Tudo bem. Você, normalmente, o filler de animes, você pula. Mas de Sentai, eu vejo o filler de um vídeo que, nossa senhora, que bagulho da hora. Porque, tipo, o filler, ele, basicamente, aprofunda os personagens e não engrena na história. Ele apenas, tipo, foca nos personagens. E pra mim, Super Sentai, a coisa mais da hora que tem são os personagens, cara. Então, se você vai ficar nos personagens, então eu gosto. Faz sentido, tá ligado isso? Então, mano, filler de Sentai é... Da hora. Eu não falei nada do episódio ainda. Tô falando igual de filler, mas é muito trouxa mesmo. Mas, enfim, nesse episódio, basicamente, os cinco kiramidias... Os cinco kiramidias, eles trocam de alma com as pedras falantes. Com as pedras de crack. Que trocam de alma. Tipo, o Juro vai na alma do Fire. Não, o Fire do Senpou. O Fire, o Machin Sentai lá. E aí, o Fire vai na alma do Juro. E fica um episódio com um indie, muita cena engraçada, mano. Que não cena a verde. Cena... E cinema. Partes engraçadas. Inclusive, quando o... O Mach, o verde, o carrinho verde, entra na cena e a cena entra nele. A primeira coisa que eles fazem é uma piadinha com ele olhando pra ela. Tipo, a piadinha que tem no Scooby-Doo. O filme de Scooby-Doo. De quando o Fred entra no corpo da Daphne. Aí ele, tipo, faz... Uhul! Ele vai meio que fazer isso. Mas aí, tipo, corta pra pedra e fala... Não, para, não, para. Ninguém quer ver isso, não. Para com esse clichê e tal. Tipo, o cara, eles fazem uma piadinha de filme de Scooby-Doo no meio do bagulho, tá ligado? O bagulho é muito da hora. E é muito da hora também ver como que as pedras falantes de crack nessa série são importantes. São personagens relevantes. São personagens que estão... Tipo, eles não aparecem muito. Não falam tanto quanto, sei lá, os carrinhos de Gondia. Os dinossaurinhos de Abarendia. Eles não falam tanto quanto eles. Mas falam só quando é necessário. Mas são tão importantes quanto eles. Nesse episódio aqui é a maior prova, mano. Se alguém falar que, nossa, eu preferia que os carrinhos de... Que da mídia não falassem, seria bem melhor. Mostra esse episódio e ela vai ver que não. Porque eles falam e é importante, é relevante. Você percebe que, tipo, cada um ali tem uma personagem própria. Só o fato do carrinho verde da cena ser um homem, tipo, todo machão, durão. Que, ô, eu tenho que respetar você. Eu não vou lutar porque eu tenho que respetar o seu corpo. Porque senão você vai se machucar. Já é da hora, mano. A própria rélico da rosa, que parece que é uma criança que voa. Tá ligado? O amarelo aqui, tipo, ele não... Mano, é muito da hora. É um episódio muito da hora. E no finalzinho, no finalzinho, finalzinho. Um tequinho de final. Aí, tipo, quando termina o episódio e começa um pouquinho o encerramento. O laranja fala, ah, eu podia ter trocado de corpo com o meu... com a minha pedra. Fala, mas você é a sua pedra. Então, é da hora. É, mano, esse episódio eu gostei. E digo mais, cara. O rocal que as pedras fazem quando elas estão... Quando elas finalmente aprendem a lutar. O rocal que elas fazem. Que me lembrou bastante o rocal de Tokyo-Dia. Por causa que eles ficam, tipo, um atrás do outro. Fazendo, tipo, uma fileirinha, assim, uma escadinha. Enfim, esse é o rocal que eles fazem. Eu falo mesmo, eu vou explanar aqui, mano. É muito melhor que o rocal original dos Kira-Media. Que, tipo, o Juro fica assim. Aí o outro fica na... Segurar a cena e ela só fica assim. Ela só fica assim. Cara, esse rocal que eles fazem das pedrinhas ali. Mano, podia ser o oficial da série. Que ia ser muito incrível, cara. É muito da hora. É muito melhor. Não é só melhor. É muito melhor. Eu gostei demais. Eu queria que esse fosse o original. Que esse fosse o oficial deles. Eu acho que eles podiam copiar. Podiam imitar. Mas tudo bem. O único que eu gosto da pose que faz no original. É a pose do Shiruba. Ele deita no chão. E pronto. Ah, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Cara, episódio 20. Basicamente, é o episódio de Chip. Um episódio onde juntam. Juntam, né? Tipo, o Juro. Com a amiguinha dele. Que apareceu no primeiro episódio, cara. A menina que apareceu no primeiro episódio. Que ele faz um desenho lá. E ela fica brava com ele. Cara, eu não sabia que ela ia retornar. Eu não sabia que ela ia voltar. Ser um personagem. Tipo, pra mim ela seria apenas um personagem. Eu acho que ela aparece até no zero. Episódio zero. Eu acho que ela também aparece, cara. Ela aparece no zero. No primeiro. E retornou aqui. E cara, a química que tem esses dois personagens. Foi um bagulho incrível, cara. Tenho quase certeza. Que esses dois. Vão se casar. Na vida real. Porque, mano. Não é possível que uma química. Por que eu tô mexendo a mão? Não é possível que uma química dessa. Vai ser só de cena, mano. Vai ser só de atuação, mano. Porque, mano. Cara, foi o episódio basicamente. Era de um monstro que colava as pessoas umas nas outras. O monstro Super Bonder. E no caso, ele cola. Ele joga cola na mão do Juro. Aí depois o Jumento. Tem aí a brilhante ideia. De puxar a amiga dele usando a mão. Pro lado. Tipo, puxar a segurão na mão dela. Então ele fica grudado com ela. O episódio inteiro. A segurão na mão dela e tal. E a gente descobre que ela é meio que uma menininha duas caras, né? Que na frente dos professores ela é aluna exemplar. Que faz as tarefas. Que é tudo aí do cara. Toda... Tipo de menininha que dá raiva. E só que por trás. Só que na vida real. Só que na verdade. Ela é uma retardada. Nossa. Não uma retardada. Mas ela é uma... Tipo, arrombada. Uma menina otária. Tá ligado? Uma menina que faz bullying nos outros. Que critica os outros. Que xinga todo mundo. Tipo, todo mundo age. Ela é meio duas caras assim. E nesse episódio. O Juro, tipo, revela que ele gosta dela. Do jeito dela de verdade. Tipo, ele consegue ver nela. Qualidades que nem ela vê e tal. E é um bagulho. Nossa, mano. Romântico. Romântico demais. E... Romântico demais. E ainda no final. Ela que ajuda a eles derrotarem o monstro. Não apenas derrotar o monstro com uma ideia que ela teve. Derrota o monstro duas vezes, mano. Quando ele tá pequeno. E quando ele tá grande. Que basicamente eles criam uma super marreta. Normalmente, voltando aqui na versão do oil. Cria uma gigante marreta. Usando a própria cola que o bicho montou. E... Esmaguei ele. Esmaguei ele com a marreta de coisas. E... E depois que ele fica grande, cara. Cara, foi um bagulho muito genial. Eu achei muito, muito genial. Que tipo, o bicho ele cola as coisas. E as coisas ficam completamente coladas. Não importa quando você puxe. Então, basicamente. O Kiramidin fica de costa. Ele é colado nas costas. E ele se junta nas costas do outro robô. Do robô do Kiramishiruba. E ele começa a rodar. E ele vira um robô. Nossa, cara. Vira um ataque robô giratório. Com os dois juntos. Tipo, faz uma combinação de... Kiramidin com o robô do Kiramishiruba. Fazer uma junção. Que não foi bem uma junção. Que encaixa os mechas. Propriamente dito. Tipo, encaixa um braço aqui. Encaixa outro aqui. Não. Ele só pegou um ou outro. E colou. Literalmente isso. Apenas colou. Com a super cola do monstro. E cara. Foi uma combinação. Foi uma... Uma ideia. Uma cena. Resolução. Da hora, cara. Tanto que no finalzinho do episódio. Depois. Um pouquinho dos créditos. O Juro e o Takamichi. Ficam zoando. Tipo, vamos fazer essa instrução de novo. E tal. Aí chega o Pem. Pem, né? Pem, fala. Não vai poder não. Não vai poder não. Não, 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 não. Por último, né? Para finalizar aqui. Eu gostaria bastante. Que essa menina. Ela ficasse canônica. E com bastante presença. Na série, cara. Porque, cara. Ela foi muito boa, mano. A química dela com o Juro. E a química. Tipo. E o jeito que ela tratava. E falava com os outros. No geral. Foi muito boa, cara. Quando ela chegou na base do Skiramedia. Primeira coisa que ela falou. Quando ela viu as pedras falantes. Foram. Meu Deus. As pedras estão falando. Aí depois chega a Mabushina. Fala. Elas não são pedras. São os cristais de cristal. E tal. Nossa. Agora tem uma pedra humana falando. Cara. Foi muito da hora. Foi muito da hora mesmo, cara. Cara. Foi incrível, mano. Sem falar que o Shiruba cagou, né, mano. Ele cagou. Tipo. Todo mundo estava tentando. Esconder a identidade do Juro pra ela e tal. Falando que ele era um mágico. Que ele era um cara que tinha vergonha. Que ele não podia ser revelado e tal. E ela estava. Quando ela começou a comprar ideia. Chega a Anta. E chamando ele de Juro do nada. Tá ligado? Ô, Juro. E aí, mano. É nóis. Não precisa ser uma amada. É nóis. E estragou. E estragou. E estragou tudo. E estragou tudo. Mas enfim. Essa foi a minha review dos episódios 16 até o 20 de Kiriamedia, cara. Se vocês quiserem mais vídeos de Kiriamedia. Escreve no canal. Acompanhe os vídeos que vai ter. Um monte de vídeos. Vai ter review. Vai ter unboxing. Vai ter análise. Vai ter um monte de coisa. E já estão ligados. Porque aqui é só nas insanidades. Então deixem nos comentários. Se vocês assistiram. O que vocês acharam desses episódios. O que acharam também. Desses vídeos. Dessa minha review. Aloprada. E... Eu não sei. Comente, cara. Eu vou botar com a ideia. Beleza? Mas é isso. Eu ficando por aqui. E... Kiriamedia. Kosei. E aí... E aí...